Campanha, poder sobrenatural, além do que seus olhos possam imaginar, oração, clamor, curas, milagres e unção de Deus no poder sobrenatural, está escrito, então Davi consultou o Senhor de novo, que respondeu, não os ataques pela frente, mas dá a volta pela reta guarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras, segundo Samuel 5.23. Deus sempre mostrou a saída e deu estratégias aos que buscam a sua direção. Juntos, vamos buscar em oração e jejum, a direção de Deus e toma posse do sobrenatural em nossas vidas. Não importa qual seja o seu problema, venha buscar a solução diante de Deus, nesta campanha Poder Sobrenatural, 22 horas, no Iuto, milagres vão acontecer com os que participarem sem dúvida. Faça já seu propósito e não falte nenhuma noite nesta campanha. O sobrenatural de Deus vai tomar conta da sua vida.